O motorista dessa caminhonete é o principal suspeito aí de ter desaparecido com o adolescente? Justamente o Luares, ele é o principal suspeito porque depois que o Anderson saiu do trabalho em um pesquipague aqui de Palmeiras, ele foi com um colega para um bar aqui da cidade tomar uma cervejinha. E o terceiro então, o terceiro envolvido nessa história seria esse condutor da caminhonete que já teria chegado de acordo com a família no bar, com a arma na mão, dizendo que ele queria caçar uma confusão naquele dia. Então, o Anderson entrou na caminhonete junto com esse colega e mais o principal suspeito e eles saíram pela cidade. O colega conseguiu sair da caminhonete, conseguiu fugir, mas o Anderson não. Por isso, esse homem é o principal suspeito. Tanto é que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Palmeiras de Goiás, pela Regional de Trindade e até a Delegacia de Investigações de Homicídios já entrou nesse caso porque está muito confuso. A caminhonete foi apreendida, foi levada para Goiânia para passar por perícia, mas a mãe está desesperada. Eu cheguei aqui, tem mais ou menos uns 10 minutos, o Luares, ela está visivelmente abalada e vai conversar ao vivo agora com a gente sobre esse caso. Dona Rosemar, 13 dias aí sem a presença do filho da senhora. Está sendo muito complicada essa falta de informações, né? Sim, muito difícil, muito complicado. Já temos o suspeito, já sabemos quem é, né? Então, a gente, eu preciso de justiça e tudo que eu quero é justiça. Quem fez vai ter que pagar, vai ter que aparecer com ele. De uma forma ou de outra vai ter que aparecer e desvendar esse mistério, né? Porque para a gente está sendo um mistério, né? Então, é complicado, é difícil. E já temos informações, né? Em termos de pessoas falar para a gente. E não foi nenhuma e nem duas pessoas que falar aonde que está. Já tem um suporte, um lugar. Falaram que está enterrado em uma fazenda e que a polícia está lá, mas só que o juiz não liberou ainda, né? Eu não sei o que está esperando para dar a sentença, para realmente tirar. Se não for ele, vai que é outra pessoa. Através de nós, se não for o meu filho, é outra pessoa. A gente, a família fica aliviada. Como é que está o coração de Maria nesse momento? A senhora acredita que 13 dias depois o Anderson esteja vivo ou não? Com esse tempo que eu estou aqui já esperando, todos os dias eu olho na rua para ver se eu vejo aquele grandão chegar. Eu não escuto mais o jeito carinhoso que ele fala comigo na hora de dormir para dar benção. É complicado. A hora passa, o dia passa, a noite vem e nada dele. Chegar em casa, um abraço. Uma situação muito complicada mesmo, Luares. Ela está muito abalada hoje porque os familiares receberam uma notícia de que o corpo de o Anderson possa estar em algum local aqui na região de Palmeiras. O Luares tem uma pergunta, pois não, Luares? É uma dor tão grande, né? O Léo, a família conhecia esse homem da caminhonete que é suspeito de desaparecer com o rapaz? O Luares está perguntando, dona Rosemar, se a família conhecia esse suspeito, esse homem que conduzia essa caminhonete, se o Anderson tinha alguma amizade com ele, algo assim. Ontem eu fui até o bar, o local onde esse indivíduo chegou, e eu perguntei com o dono. Ele falou que foi a primeira vez que esse suspeito chegou lá. Eu perguntei como que era o comportamento do Anderson. Eles me falaram tudinho. Nunca deu trabalho, nunca passou vexame, nunca passou vergonha de ninguém. Sempre é um rapaz humilde, simples, né? Aí eu fui e perguntei para ele, por que então que ninguém chamou a polícia? Aí disse que esse coleguinha falou, não, está vindo umas cinco viaturas aí. Então, só ontem que eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu e por que a polícia não chegou lá, se realmente estava indo cinco viaturas. Não sei se ele estava nervoso na hora de falar, mas só ontem que eu tive essa notícia. Então, eu fiquei assim, calma, porque eu pensei que ele, a mãe sabe do filho quando está em casa, quando está lá fora a gente não sabe se está brigando, mas ele não, que o Anderson sempre foi comportado um exemplo de jovem no ambiente. A senhora consegue entender por que tanta maldade? Não consigo entender por que tanta maldade. E eu perguntei para o dono se o Anderson estava embriagado, se o Anderson estava lúcido. Ele disse que estava bem lúcido mesmo. Quer dizer que ele sabia tudo o que estava fazendo, ele não estava embriagado, ele estava no balcão pagando ou comprando balinha. Foi quando esse cara chegou, querendo fazer bagunça e que liberdade, que autoridade que ele tem de chegar colocando a arma no rosto, principalmente de menor. Ele não é um filho bastardo, ele tem família. Ele tem família e a família vai pedir justiça. Vai reclamar por justiça como desde sexta-feira passada está fazendo manifestação e cobrando a agilidade da polícia, né? E eu quero. Às vezes aqui nessa terra a gente não vai ter, mas a justiça de Deus vem. Com certeza ela vem. O Loares, a dona Rosemar está bastante abalada, uma situação muito complicada. Quando eu cheguei aqui ela estava chorando bastante. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Nós vamos preparar uma reportagem agora à tarde aqui em Palmeiras e vamos veicular logo mais no Cidade Alerta com a Silvia Alves mostrar como foi o passo a passo do que aconteceu no dia 25, na madrugada de 25 de outubro. E nós continuamos atrás da polícia querendo saber juntamente com a família respostas aonde está Anderson aqui na região de Palmeiras de Goiás. Cadê esse jovem? Eu vou fazerん.